Silêncio menina! Eu estou cansado de você! Você só veio atrapalhar minha vida Atrapalhar meu casamento Entendeu? Eu não gosto de você Tio, eu posso ficar com você? Ah menina, vai para lá, eu não gosto de criança não Ah... Enchei meu saco Que foi filha, que você está triste? Tio, não quer chegar comigo lá na sala Ô filha, eu vou conversar com ele, tá bom? Tá Oi vai, o que foi que aconteceu? Que a Gabriela está ali chorando Por que você trata assim a minha filha? Quando eu casei com você, você já sabia que eu tinha ela Não temos tempo para sair, não temos tempo para divertir Não temos tempo para nada Com essa criança, é só um empecil em nossa vida Ah, mas você tem que mudar Mas seu jeito Porque no começo era tão bom com a gente Trazia presente para ela direto E tratava ela tão bem, com tanto carinho Silêncio menina! Eu estou cansado de você Você só veio atrapalhar minha vida Atrapalhar meu casamento Entendeu? Eu não gosto de você Você é uma criança muito chata E você vai ficar de castigo Vai ficar de castigo Vai ficar de castigo Abre o seu quarto de castigo Porque eu não gosto de mim Que tal a gente sair hoje para jantar Jantar fora Já tem tanto tempo que nós não saímos juntos Ah meu amor, que bom É bom que a gente leva a Gabriela para sair um pouquinho Ela vai ficar muito feliz Amor, todo lugar que nós vamos Com essa pirralha do nosso lado Ah, não estou gostando disso não Não temos tempo mais para nada Não tem mais privacidade Todo lugar que você vai com essa criança Isso não atrapalha nossa vida Não! Pelo amor de Deus Eu chamei para ir só nós dois Curtir o nosso movimento A nossa intimidade de casal Tanto tempo que nós não saímos juntos Que essa pirralha atrapalha nossa vida Ah, estou cansado disso Mas antes ela não atrapalhava né Antes você tratava a gente tão bem Todo lugar a gente saia juntos Levava ela E... E ela nunca foi empecilha na nossa vida Ah amor, esquece para lá Não vou sair mais não Tudo que essa pirralha Ah... Você tem que sumir da minha vida Sumir do meu casamento Você atrapalha a minha vida Atrapalha o meu casamento menina Por que você veio aqui morar com a gente? Você atrapalha a minha vida Você atrapalha o meu casamento Você vai sumir da minha vida Entendeu? O que aí vai? Que eles estão tratando a Gabriela dessa forma De novo, já estou cansada Mas eu não gosto dessa criança Eu não gosto dela Atrapalha o nosso casamento Não temos tempo de sair Não temos tempo de divertir Nós... Eu te chamei para jantar E você não quis Mas ela não tem culpa Ela não tem culpa de ter vindo ao mundo Entendeu? Quando você casou comigo Você já sabia que eu tinha ela E você aceitou Você aceitou numa boa Ela tem culpa sim Porque desde o momento que ela chegou aqui Chegou a morar com a gente Nós não temos mais tempo para nós dois Não temos atividade de casal Ela atrapalha demais da nossa vida Ela tem que desaparecer da nossa vida Vem filha Ela não tem culpa Já te falei Quantas vezes eu tenho que te falar Ela é minha filha Entendeu? Ela é minha filha Porque você tem que entender Se você quiser Me quiser Você tem que aceitar ela E tem que tratar ela melhor Entendeu? Eu estou cansada disso Estou cansada de todo dia ver essa cena Mas amor Eu não consigo Eu não aguento Eu não gosto de criança Por que você é assim? Por que você é dessa forma? Por que você é desse jeito? Amor É porque quando eu era criança Meu padrasto me maltratava Porque ele me humilhava Eu não aguento Eu não gosto de ver uma criança Toda vez que eu olho para uma criança Eu lembro daquela cena O meu padrasto me humilhando aí de casa O meu padrasto me agredindo O meu padrasto abusando de mim Eu não aguento Por isso que eu não vejo uma criança só desse jeito Meu coração endureceu Mas você tem que entender Que da forma que Você não tem que tratar as pessoas da forma que você foi tratado Se hoje você trata ela assim Dessa maneira Amanhã pode ser que ela esteja tratando outra pessoa da mesma forma Então para que isso não aconteça Você tem que cortar de agora Você tem que liberar o perdão Seja com ela algo que você queria que seu padrasto fosse para você era criança Feche os olhos O tio tem uma surpresa para você Ela está quase chegando Tchau Gostou meu amor? Gostou Gostou? Olha lá Alguém entra lá para você ver Gostou? Gostou? É para você meu amor Não falei para eu mudar? Eu te amo muito Gostou pelo amor Belgrino Eu meio Tá bem Eu te amo Amém.